Eu não quero responder cara, não me enxerga, não enxerga o meu... E atenção meu povo, agora é Dona Cida, doze neles! Ei povo! Vamo lá! Ei, 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 ei Dona Cida, vem aí, e o povo vai votar Vote doze lá na urna, em Juquitiba vai mudar Dona Cida, vem aí, e o povo vai votar Vote doze lá na urna, em Juquitiba vai mudar Nosso povo tá cansado, já é hora de mudança Tá tudo abandonado, mas nós temos esperança É no doze que eu confio, para o bem dessa cidade Nosso povo vai vibrar, é hora de felicidade Dona Cida, vem aí, e o povo vai votar Vote doze lá na urna, em Juquitiba vai mudar Dona Cida, vem aí, e o povo vai votar Vote doze lá na urna, em Juquitiba vai mudar É isso aí meu povo, é doze neles! Dona Cida, vem aí Sobre as fezes de pombo, em frente à escola do São Nascente E também... Chama a polícia Olha só, agora ele tá alterado aqui, chamando a polícia Vamos lá pra delegacia, né? Quem sabe lá ele responde Por que as fezes de pombo estão do lado do PSF? Porque o pombo caga Você sabia que o pombo caga? Por isso que tem fezes lá Acho que eu não sabia disso, doutor Jardes Então... Fábio... ... Fábio... 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 Fábio...